você já sabe domingo aqui na band tem pé na estrada e nesse domingo vocês vão ver com a gente família tector da iveco nova cara e novos integrantes é o que a gente vai conhecer hoje isso e muito mais recados dicas alertas aí vai o marmão domingo aqui na band tem que estar na